Há pouco tivemos a palestra do Dr. Sérgio Sérvolo, que falou a respeito da atual conjuntura política brasileira aqui no nosso curso de formadores para plebiscito constituinte. Dr. Sérgio, por que o senhor acha que é necessário alterar a Constituição no que diz respeito à reforma política? A Constituição que nós temos em vigor hoje já é a terceira Constituição de 88. Não é mais aquela Constituição que o Ulisses, a Constituição cidadã, que o Ulisses mostrou no fim da Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988. Já tivemos uma segunda Constituição representada pelas quase 80 emendas, contando com as emendas de revisão, que desfiguraram a Constituição, inclusive em pontos correspondentes ao cerne constitucional. E temos depois em vigor uma Constituição inventada pelo Supremo, através dos seus julgamentos. O Supremo, entendendo-se acima da Constituição, inventa a cada julgamento regras novas que acabam sendo mais ou menos o que acontece nos países que têm um sistema jurídico anglo-sexão, em que as decisões do Tribunal é que acabam sendo obrigatórias. Então, é necessário, me parece, necessário neste momento que nós tenhamos uma Constituinte que venha a repor as coisas nos seus lugares. Uma outra pergunta, o que que esta reforma política vai trazer de avanço, vai interferir na vida do cidadão comum, que não tem interesse nenhum em política, que não entende nada de política? O que que precisaria ser mudado? O que que seria mais urgente de ser mudado na questão da legislação política? Quando se diz que o homem é um ser político, isso significa que, querendo ou não fazer política, ele não escapa das consequências da política. A primeira alteração que me parece necessária no sistema político em vigor no Brasil é a diminuição da influência do poder econômico no processo eleitoral. Em seguida, é preciso que o nosso sistema partidário se aproxime mais da finalidade do sistema partidário nas democracias e que os partidos sejam realmente partidos políticos. É necessário que haja a democracia intrapartidária. E me parece também que há dois gargalos na nossa vida política que é necessário, que reclamam uma reforma. O primeiro deles diz respeito ao poder judiciário. É impossível que se espere 15 anos por uma decisão dos nossos tribunais. As pessoas, em geral, não percebem a importância que tem o judiciário para a efetividade do sistema político como em todo. Mas, sem o poder judiciário, as leis não têm eficácia. E, por fim, me parece que nós precisamos também, urgentemente, de uma lei de regulamentação da mídia. Assim como as pessoas têm liberdade de dirigir e as pessoas precisam ter liberdade de informar e de serem informadas, é necessário que essas atividades que são lícitas se desempenhem segundo regras que garantam a todos a fruição dos respectivos benefícios. Doutor Sérvulo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor a questão que o senhor falou agora há pouco a respeito do financiamento de campanha. Como é isso? Atualmente é permitido que empresas financiem um determinado candidato? Isso é bom ou isso é ruim? Isto é ruim porque, na verdade, eu creio que já existe um financiamento público das eleições na medida em que essas empresas depois cobram a sua conta. Cobram a sua conta nos processos de licitação de que participam, cobram a sua conta nos serviços de que são concessionárias e cobram a sua conta exigindo ou impondo aos parlamentares determinadas decisões que atendam aos seus interesses. De modo em que, na medida em que nós não tenhamos essa influência do poder econômico, eu tenho a impressão de que o exercício do poder público ficará mais atento às reais necessidades da nossa população. Na questão da democratização da mídia, isso não seria um tipo de censura em cima dos meios de comunicação? Uma coisa é vedar a censura prévia, como a nossa Constituição faz em disposição de natureza perempitória. Outra coisa é estabelecer determinados parâmetros dentro dos quais se exerce a atividade da mídia e a atividade de informação. Eu acho que mesmo antes desta lei de regulamentação da mídia, que existe, foi recentemente efetivada na Argentina, há menos de dois anos foi efetivada no Reino Unido, independentemente dela, faz-se necessário um código de ética das comunicações. E aí E aí E aí E aí E aí